Opa, tudo bem? Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e hoje vou falar com você sobre oitiva de testemunha e uma atitude que você pode tomar e que não representa a indução do depoimento da testemunha. Como você sabe, o advogado, na hora que ele vai fazer perguntas para as testemunhas, ele não pode perguntar de forma a induzir uma resposta. Por exemplo, o advogado não pode virar para a testemunha e falar, olha, o senhor estava no dia do acidente e viu que o réu passou no sinal vermelho, né? Geralmente, a pergunta quando termina em né, ela está tentando induzir a testemunha a concordar. E esse tipo de formulação, esse tipo é proibido, você não pode fazer isso, senão você vai ter a sua pergunta indeferida pelo magistrado. Como que você deve formular suas perguntas? Sempre em tom de interrogação, sem fazer uma afirmação. Mas o que eu quero falar de importante para você hoje é que algumas formas de inquirição que aparentemente podem te levar a entender que está havendo uma indução, na verdade, não estão acarretando uma indução e são permitidas pela lei. Por exemplo, você pode pedir para o juiz para que seja lido um depoimento prestado por aquela testemunha em outro processo ou em outra fase do processo, você pode pedir para que seja lido e depois perguntar para ela se ela confirma ou não? Pode, isso não representa indução. É muito comum no procedimento penal, a testemunha já foi ouvida lá na fase policial e chega em juízo, o promotor pede para que seja lido para ela o depoimento e depois pergunta se ela confirma ou não. Por que isso não representa indução? Por que com essa atitude o promotor não está induzindo a testemunha, induzindo o depoimento da testemunha? Porque o que está sendo lido foi o que disse a própria testemunha e não um terceiro. Então, diferente seria se o promotor pedisse para ler para a testemunha João o depoimento do José e aí perguntasse, olha, você confirma o que o José disse? Isso é induzir. Isso é você colocar a testemunha contra a parede para que ela confirme fatos que não foi ela que disse. Então, agarra essa dica. Se você usar um depoimento prestado pela própria testemunha, não vai acarretar indução, vai ser permitido você pedir a leitura e pedir para que ela confirme. Agora, se você quiser se basear no depoimento de outra pessoa e pedir para que a testemunha confirme ou não, isso pode ser interpretado como indução e a sua pergunta pode ser indeferida pelo juiz. Agarra essa dica, coloca ela em prática. Um grande abraço e até a próxima.